Analisa a qualidade dessa rádio aí, ó Analisa! O que, bicho? Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Eu choro a cobiçada, se não há alguém, não há alguém, não há alguém Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Eu vou ter uma noite assim, por tanto tempo Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a florushing Vamos lá, segura o clima, e a flor chegando Vamos lá, segura o clima, e a flor我在 E o show da fã do musical Honrado em obras Isso aqui é qualidade de som Tocar músicas exclusivas todos podem tocar Mas tocar exclusivas pedras Aí só a fã do musical Só uma vez que tem a mão aí pra galera Na volta aí a turma da Nilchick Fala Eu? A Nilchick Preste atenção nessa qualidade Tudo é todo dia e nem toda hora Que você tem o prazer de curtir Essa rádio ela tá aqui E aí Vamos lá Explosiva Mais força Uma paixão Uma paixão E aí A fã do musical E aí E aí Vamos lá, vamos lá Quando vem com os dois juntos Quando vem com os dois juntos Quando vem com os dois juntos Ele vai se além da sequência do meu Espero Eu sempre gostei Agora eu sempre gostei Quando Vá com os dois juntos Seis juntos Querem ser juntos Quando vem com os dois juntos Mais uma exclusiva da sequência Mais perna e mais força Vai dar um grito Se chove Eu não estou chegando, meu jinho é torpedo Não quer ver o mundo quer Algarçado à perra dos homens Amarca de um dos eventos A mancha é de quando você quer Ara de me todo bem Eu não vou as coisas Por que eu quero ver o mundo quer Porque a gente é tossyio nos mal no morro Me mudar ou do chão O maluco! O maluco! O maluco! O maluco! E aí eu cheguei Estrela do Sol